Música Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste se continua capacita feito a empresa real Cira e a Timor-Leste com uma vida e negócio. E a quarta semana, Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste no Iwenú assinou acordo com o serviço Amuto até a formação do Feto Empresarial Cira e a Timor-Leste no Iwenú e a motivação com uma vida e negócio. Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste até tem a fase da Hulu com a implementação do acordo do Iwenú e o município Toro, a Nessã, Manatuto e a Líquisa no Dili. Eu acho que estamos tomando essas três municípios como exemplo, como evidência. Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste no Iwenú e o município Toro. Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste no Iwenú e o município Toro. E a fã de Nessã, vice-presidente de Fortalecimento Mulheres Empresarial CICITL, já tem acordo com a marca história do presidente CICITL e FUN, e a experiência boa com o apoio feito do empresarial Cira e a vida e o negócio. O objetivo é assinar acordo com o Iwenú e o município Toro, que é a etapa da primeira da CICITL, foi a história do presidente FUN, e o sinal de FETO, e eu agradeço para o Iwenú e o município Toro, que é a escolha do CICITL, que é a ser parceiro, que é a formação com o FETO Empreendedorismo Cira, FETO Empresarial Cira e o município Toro, que é o Dili e o que é o Manatuto. A ceração de acordo com o Iwenú e o município Toro, que é o Sinal de FUN, é que a ceração de acordo com o Iwenú e o município Toro, que é o MENú e o município Toro e o CICITL. Tito Silva, GMS. Obrigado.